Olá pessoal, na estalo iremos começar a trabalhar a divisão com números inteiros, aí depois divisão com números decimais. Questão 1, arme e enfeitue. Então na letra A nós temos 2.313 dividido por 3. Então a gente vai armar da seguinte forma pessoal, a gente vai pegar aqui um número, 2.313, fazer desse jeito aqui, tá? Geralmente tem alunos que só fazem até aqui. Eu gosto de fazer assim para separar essa parte daqui desse quociente, tá ok? Então dividido por 3. Então para a gente fazer a divisão, a gente vai pegar aqui os elementos que são suficientes para a gente poder dividir com o número que a gente tem aqui. Nesse caso aqui eu vou pensar o seguinte, o número 2, o número 2 é o suficiente para eu dividir por 3? Bom, para ser suficiente ele tem que ser maior do que o número que está aqui, tá ok? Então 2 é menor do que o 3, então não pode. Então nesse caso agora eu vou pegar o 23. Então o 23 ele é maior do que o 3, então ele é o suficiente para dividir pelo 3, tá ok? Não precisa pegar todo o número, tá certo? Então de quando vai ser mais complicado, a gente faz a divisão pegando parte por parte, tá ok? Então 23 dividido por 3 vai dar 7. E nesse caso aqui 7 vezes 3 vai dar 21. 21 é um número bem próximo de 23. Ou seja, na minha divisão eu devo colocar um número que multiplicado com esse número aqui dê próximo desse número ou dê igual, tá ok? Não pode passar. Então aqui deu 21, agora a gente vai subtrair. Então aqui vai dar 2 e aqui vai dar 0. E agora eu vou descer um número daqui, tá ok? E vem para cá ao lado esse número que foi o resultado. Então 21 dividido por 3 vai dar 7. E 7 vezes 3 vai dar 21, deu o mesmo número. Então beleza. Aqui vai dar 0 e aqui dá 0. Na subtração, e a gente vai descer esse último número aqui. O 3 para cá. E 3 dividido por 3 vai dar 1. E 1 vezes 3 dá 3. Então agora o meu resto aqui deu 0. Bom pessoal, os elementos, os componentes que compõem uma divisão é esse daqui, que eu chamo de resto, que nós chamamos de resto. Esse daqui que chamamos de quociente. Temos também este outro aqui que chamamos de divisor. E por último, temos esse outro aqui, que é chamado de dividendo. Dividendo. Ok? Então esses daqui são os elementos que compõem uma divisão. Dividendo. Divisor. Quciente que devemos achar, determinar. E aqui o nosso resto. Nem sempre o resto vai ser igual a 0, tá ok pessoal? Nesse caso aqui, como deu 0, então a nossa divisão é uma divisão exata, tá ok? Então a nossa resposta aqui na letra A é 771, beleza? Agora a letra B. A letra B a gente vai resolver em uma outra folha, tá ok? Agora a letra B de bola, pessoal, iremos fazer bem aqui nessa folha. Então a letra B é 3465, dividido por 25. Então, bom pessoal, o número 3, ele é menor do que 25, então a gente não vai pegar o 3. A gente vai pegar o 34, que é o suficiente para fazer divisão, porque ele é maior, tá? Então aqui vai dar 1, porque é o mais próximo de 34, tá ok? Na multiplicação. Então 1 vezes 25 vai dar 25. Agora esse número de cima, ele é menor do que o de baixo. Então ele vai emprestar uma unidade aqui do 3. Então ele vai virar 2. E aqui vai virar 14. 14 menos 5 vai dar 9. 2 menos 2 dá 0. Aí vamos descer com o número 6. 6 dividido por 25 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Vai 1 para cá. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1, 7. 6 menos 5 vai dar 1. 9 menos 7 vai dar 2. Aí vamos descer agora com o número 5 aqui. 2 vezes 5 dividido por 25 vai dar 8. 8 vezes 5 vai dar 40. Aí vai 4 para cá. 8 vezes 2 dá 16, com mais 4 vai dar 20. Agora a gente vai subtrair. Aqui vai dar 5. Aqui o 10, com o número 1. E aqui 2 menos 2 dá 0. Bom pessoal, a nossa questão aqui, o nosso resto, deu 15. Mas eu posso continuar com a nossa conta. É claro que eu não posso mais pegar nenhum número que dá aqui de cima. Mas se eu quiser, eu posso muito bem colocar uma vírgula bem aqui no nosso quociente e colocar um 0. Essa vírgula aqui me dá o direito de colocar esse 0 para cá. Ok? É uma regra que a gente pode seguir para a gente continuar com a nossa conta. Então, 150 é maior do que 25. Então, eu posso continuar com a divisão. Então, aqui vai dar 6. 6 vezes 5 vai dar 30. Vem 3 para cá. 6 vezes 2 dá 12. Com mais 3 aqui que foi, dá 15. Então, isso daqui vai dar 0. Ok? Então, o nosso resto aqui deu 0. A nossa conta aqui, nosso consciente, deu 138 inteiros e 6 décimos. É claro que isso aqui é um número decimal. Pode acontecer isso daí também, que é normal. Está ok, pessoal? Então, a letra C é 23.546 dividido por 25. Então, pessoal, 23 é menor. Então, não pode. Assim como o 2 também é menor, não pode. Então, a gente vai pegar 235. 235 dividido por 25 vai dar 9. Isso porque 9 vezes 5 vai dar 45. Aqui vai 4. 9 vezes 2 vai dar 18. Mais 4, 22. Então, vai dar 225, que é o mais próximo aqui do 235. Então, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1. E aqui dá 0. Desce com 4 aqui. 104 dividido por 25 vai dar 4. E 4 vezes 5 vai dar 20. Vai 2 para cá. 4 vezes 2 vai dar 8. Mais 2, 10. Ok? Aqui é 100. Aqui é 4. Aqui vai ser 0. E 1 menos 1 vai dar 0. Aí eu vou descer com o número 6 aqui. 46 dividido por 25 vai dar 1. Isso porque 1 vezes 25 vai dar 25. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2 na subtração. Não tem mais ninguém para descer. Mas eu quero continuar com a conta. Então, eu vou colocar uma vírgula para cá. 0 para cá. Então, 210 dividido por 25 vai dar 8. E 8 vezes 25, nós até fizemos essa conta bem aqui no canto, não é verdade? Vai dar 200. Aí, então, 210 menos 200 é que vai dar 10. Ok? Aí, como eu coloquei uma vírgula para cá, eu tenho o direito de colocar mais um 0 aqui também. Ok? Então, a cada subtração, eu vou ter o direito de colocar um 0 em cada resultado. Ok? Então, aqui eu tenho o resultado dessa subtração. Como eu já tinha colocado a vírgula, eu tenho o direito de colocar esse 0 aqui. Então, 100 dividido por 25 vai dar 4. E 4 vezes 25 vai dar 100. Então, a minha resposta aqui é 0. Ok? O meu resto aqui é 0. A minha resposta é 941 em tês e 84 centésimos. Então, esse daqui eu vou colocar na nossa outra tela. Ok? Inclusive, a gente não coloca na letra B. Então, vamos pegar aqui a letra B. Então, 138,6. Então, aqui é 138,6. Agora, 941,84. 941,84. Agora, a letra D a gente vai resolver em uma outra tela. Ok? Letra D de dado. No caso, vai ser 823 dividido por 3. Então, o 8 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 3 dá 6. E aqui dá 2. Desce com 2 aqui também, tá? Então, 22 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 3 vai dar 21. Aqui vai dar 1. E aqui dá 0. E aí, a gente vai descer com 3 aqui. Agora, vamos dividir 13 por 3. Isso vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. E aqui vai dar 1. E aqui dá 0. Como eu quero continuar com a minha conta, eu vou colocar uma vírgula aqui e um 0 para cá. 10 de vir por 3 vai dar 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. E aqui vai dar 1. Como eu coloquei uma vírgula aqui, eu tenho o direito de colocar mais um 0 para cá. 10 de vir por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. E aqui vai dar 1. Vou colocar mais um 0 aqui. 10 de vir por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Aí, vocês podem perceber o seguinte. Que aqui, se eu continuar com essa brincadeira aqui, não vai ter fim, tá? Então, aqui no caso, eu vou parar a minha conta aqui mesmo, tá ok? Então, a nossa resposta aqui é 274,3333, tá? Isso aqui é uma dízima periódica. Dízima porque vai até o infinito. Periódica porque eu tenho um número aqui que se repete infinitamente, tá ok? Então, dízima até o infinito. Olha, a reticência. Esses três pontinhos aqui indica que ele vai até o infinito. Não tem fim esse número aqui. Vai 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tá ok? E não tem fim, tá? Então, é por isso que eu chamo de dízima. E periódica porque aqui eu tenho um período, que é o número 3, tá ok? Então, é o número decimal, né? Que é uma dízima periódica. Dízima decimal periódica é o nome dela, tá ok? Então, vamos colocar bem aqui a resposta da letra D de dado. Aqui eu vou colocar assim, 274, bem aqui embaixo, tá? Vírgula 3, 3, 3 e assim vai, tá ok? Agora, iremos trabalhar a divisão com números decimais. Questão 2, arma e efetue, letra A. Na letra A, eu tenho aqui 3.234,4 dividido por 5. Então, pessoal, esse tipo de questão aqui, quando eu tiver assim com esse formato, com o número decimal, ou você multiplica por 10, nesse caso aqui, tanto o dividendo como o divisor, ou então você pode pensar assim, como aqui eu tenho uma representação decimal, eu vou colocar um zero para cá para ele desaparecer. Então, essa representação decimal aqui, vem para cá e forma de zero, ok? Ele desaparece porque aqui vai aparecer um zero. Dá o mesmo efeito, tá? Se eu pegar, esse aqui multiplicar por 10, esse aqui por 10, dá no mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer assim, tá? A gente vai repetir agora essa divisão aí, ok? 3.000, agora vai ficar assim, né? 32.344 dividido por 50, ok? Agora sim, a gente vai fazer a nossa divisão. O 3 é menor do que o 50, 32 é menor do que o 50, então vai ter que ser 323. Então, 323 dividido por 50 vai dar 6. Então, 6 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 30. Agora, aqui vai dar 3, aqui dá 2, aqui dá 0. Aí, eu vou descer com o número 4 aqui. Então, esse número aqui dividido por 50 vai dar 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5 dá 20. E aqui vai dar 4, 3 e 0 aqui. Aí, eu vou descer com 4 aqui. Esse número aqui dividido por 50 vai dar 6 ainda, né? Vai dar 6, né? Porque aqui deu 6 aqui no início e aqui vai dar 6, tá? Então, multiplicando vai dar 300. Aqui vai dar 4, 4, 0 aqui. Como eu quero continuar com o meu cálculo, vírgula pra cá, 0 pra cá. Agora, dividindo aqui vai dar 8. 8 vezes 0 dá 0 e 8 vezes 5 dá 40. Agora, aqui dá 0, aqui dá 4 e aqui dá 0. Vou colocar mais um 0 pra cá, porque eu tenho direito já que eu coloquei uma vírgula pra cá. E dividindo vai dar 8 de novo. Então, multiplicando vai dar 400. Então, o meu resto aqui, o meu resto aqui deu 0, ok? E a minha resposta deu 646 inteiros e 88 centésimos. Então, pessoal, a letra B de bola, nós iremos fazer numa outra tela. Mas antes, eu quero que vocês observem o seguinte. 4329,45 dividido por 45. Aqui eu tenho duas representações decimais. Então, eu vou colocar aqui o nosso divisor 2 zeros, ok? Então, é isso que eu vou fazer na outra tela, tá beleza? Então, letra B de bola. Letra B. É 43, né? Deixa eu ver aqui a tela. Ok, beleza. Então, vamos lá de novo. 43, 29, 45 dividido por 45. 45, mas eu vou colocar mais dois zeros aqui, tá bom? Lembre que isso aqui, antes, era uma casa decimal. Tinha uma vírgula aqui, né? Eram duas representações decimais. Agora, eu coloquei dois zeros pra cá. Então, isso daqui vai morrer, tá beleza? Então, vamos agora fazer a nossa divisão normal. Então, 4 é menor do que 4.500. Não pode. 43 também é menor. 432 também é menor. 4.329 também é menor do que 4.500. Então, vai ter que ser esse número todo aqui. 43.294 dividido por 4.500. E aqui, na minha divisão, eu vou contar o número 9. Porque esse multiplicado com esse vai dar o mais próximo desse valor aqui. Então, 9 vezes 0 vai dar 0. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 5 dá 45. Vai 4 pra cá. 9 vezes 4 vai dar 36. Com mais 4 que foi, vai dar 40. Agora, a gente vai subtrair. Aqui vai descer, aqui desce. Esse camarada aqui é menor que o de baixo. Então, ele vai prestar uma unidade. E aqui morre e vira 2. E esse camarada aqui vai virar 12. 12 menos 5 vai dar 7. Esse 2 aqui é referente ao 0, tá ok? Então, 12 menos 0 aqui, no caso 0 não é nada, né? Então, vai descer somente com 2. E 4 menos 4 vai dar 0. Aí, eu vou descer o número 5 pra cá, tá ok? Agora, esse número aqui, eu vou dividir por 4.500. E nisso daqui, eu vou encontrar o número 6. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 5 vai dar 30. Aí, vai 3 pra cá. 6 vezes 4 vai dar 24. 1 mais 3, 27. Agora, subtraindo, desce por todo esse polvo aqui. E aqui vai dar 0, ok? Como eu quero continuar com a minha conta, eu vou colocar uma vírgula pra cá e um 0 pra cá, ok? Então, 9.450 dividido por 4.500 vai dar 2. E 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 vai dar 10. Vai 1 pra cá. 2 vezes 4 vai dar 8. Com mais 1 que foi, 9. Ok? Aqui vai dar 0. Desce. Desce com 4. E aqui dá 0, ok? Como eu já coloquei uma vírgula aqui, eu vou colocar agora um 0 pra cá. É o direito que eu tenho de fazer, tá ok? Então, esse valor aqui deu redondo. Divide por... Aqui, esse dividido por esse aqui vai dar 1, tá? E multiplicado vai dar o próprio valor aí que tá no divisor, tá ok? Então, aqui a nossa resposta aqui é 0, ok? Aliás, nossa resposta não. Nosso resto deu 0. E a nossa resposta aqui é 96 inteiros e 21 centésimos, ok? E é isso que eu vou colocar aqui como resposta, ok? Vou colocar bem aqui. 96 inteiros e 21 centésimos, ok? Então, pessoal, a letra C de casa, a letra C é 3.422,43 dividido por 3,3. Então, isso daqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tem que armar. Já que a gente tem aqui no dividendo duas casas decimais, duas representações decimais. E no divisor eu tenho uma representação decimal, ok? Então, eu vou colocar bem aqui embaixo, como a gente deve pensar, tá? Dividido por 3,3. Como aqui eu tenho duas representações decimais e aqui eu tenho somente uma, a gente vai cancelar uma representação decimal com outra daqui. Já que eu cancelei daqui uma representação decimal e só tinha uma, então aqui a vírgula vai morrer, tá? E aqui resta uma representação decimal, ok? E esta representação decimal aqui, ela vem pra cá em forma de zero, ok? Então, o nosso número aqui vai ficar desse jeito aqui, tá? Vai ser uma parte inteira que morre, a parte decimal, ok? E vai ficar um número inteiro dividido por outro número inteiro, ok? Só que aqui no caso eu vou ter um zero, tá? Porque aqui veio pra cá, tá? A representação decimal. Caso você quisesse ter multiplicado por 100 os dois lados, não tem problema. Segue o mesmo pensamento, tá? Dá o mesmo efeito que a gente fez aqui. Aqui a gente fez um pouco mais mental, né? Ok? Sendo que multiplicar por 100 também não é muito difícil, tá ok? Então, pessoal, é isso que a gente vai utilizar pra resolver na outra tela, tá ok? Letra C de casa. Na letra C eu tenho esse número aqui, né? 342.243 que a gente vai dividir por 330, ok? Agora a gente vai dividir. 3 é menor, não pode. 34 é menor, não pode. 342, pode. Então, vai dar 1 pra cá. E aqui vai dar 330. Aqui desce, aqui dá 1 e aqui dá 0. Aí eu vou descer com 2 aqui, tá? Agora esse número aqui é menor do que 330. Não posso colocar vírgula pra cá porque ainda tem números aqui que eu posso descer. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar um 0 pra cá, pra eu ter o direito de descer com esse 4. Aí sim eu posso agora dividir por esse divisor aqui, tá? Então, nesse daqui, a minha resposta vai ser 3 aqui, tá? Eu vou encontrar o número 3, tá? O que é o mais próximo. Muitificado com esse daqui vai dar o valor mais próximo do que eu tenho aqui. Então, 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3 dá 9. E aqui, 10 com 4. Aqui, esse número 2 é menor que o 9. Então, a gente vai prestar uma unidade. E aqui vai virar 1. 12 menos 9 vai dar 3. E esse daqui é menor do que 9. Então, eu posso muito bem prestar do 1. Mas eu posso fazer assim. Aqui eu posso pensar como se fosse um número só. Então, é o número 11. 11 menos 9 vai dar 2, ok? Então, nesse caso daqui, esse aqui é o meu resto de agora, tá? Então, eu vou descer aqui com 3 porque eu quero continuar com o meu cálculo, tá ok? Então, esse número aqui dividido por 330 vai dar 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 3 vai dar 21. Vai 2 pra cá. 7 vezes 3 dá 21. Mais 2, 23. Agora, a gente vai subtrair. Deixa eu ajeitar bem aqui. Essa razão aqui pra ir um pouco mais pra cima, tá? Agora, 3 aqui. Aqui, no caso, 3. Aqui, 0. E aqui, 0. Como eu quero continuar com o meu cálculo, eu vou colocar vírgula pra cá. 0 aqui. Divido normal. Vai dar 1, tá? Então, aqui vai dar 330. Aí, eu vou subtrair. Então, meu resto é igual a 0. E a minha resposta é 1037,1. Então, vamos colocar bem aqui a nossa resposta. 1037,1. Ok? Ou então, 1037,1. Ok? A letra D de dado segue o mesmo pensamento, só que ela é mais fácil ainda. Aqui, eu tenho duas representações decimais e aqui também. Então, ambos irão se cancelar. Tá ok? Cancela. Cancela. Cancela tudo, tá ok? Agora, se você quiser multiplicar por 100 os dois lados, não tem problema. Ele tem o mesmo efeito pra gente, tá ok? Então, a gente vai pegar esse número aqui e resolver numa outra tela, ok? Então, temos aqui uma tela em branco pra poder resolver a letra D. Então, eu vou ter aqui, esse número aqui, que é o resultado do meu cancelamento das representações decimais, tá ok? Então, aqui vai ser 225. Aqui, o 2 é menor, não pode. 25 é menor, também não pode. Então, vai ser o 256. 256 dividido por 221 vai dar 1. E aqui vai dar 225. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3 e aqui dá 0. Aí, eu vou descer com o número 4 aqui. Esse daqui dividido por 225 vai dar 1 também. Então, aqui vai dar 225. Tá? Aqui, no caso, é menor do que o 5. Empresta uma unidade e aqui vira 0. 14 menos 5 vai dar 9. Esse camarada aqui é menor, então ele vai prestar uma unidade pra cá e aqui vira 2. 10 menos 2 vai dar 8. E aqui, 2 menos 2 dá 0. Tá ok? Agora, 89. Aqui, no caso, eu vou descer com esse 4 aqui. Agora, 894 dividido por 225 vai dar 3. 3 vezes 5 dá 15. Vem 1 pra cá. 3 vezes 2 dá 6, com mais 1, 7. E 3 vezes 2 dá 6. Agora, a gente vai subtrair. Esse camarada aqui é menor. Então, eu empresto uma unidade. Aqui vira 8 e aqui morre 9. 14 menos 5 vai dar 9. 8 menos 7 vai dar 1. 8 menos 6 vai dar 2. 219. Aí, eu vou descer com o número 5. Agora, eu vou dividir. Vai dar 9. 9 vezes 5 vai dar 45. Vem 4 pra cá. 9 vezes 2 vai dar 18. Com mais 4, 22. Vem 2 pra cá. 9 vezes 2 dá 18. Com mais 2, dá 20. Ok? Aí, então, a gente vai subtrair agora. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 7. Aqui desce com o número 1. E aqui dá 0. Então, 170. Como eu quero continuar com o meu cálculo, vou colocar uma vírgula pra cá e um 0 pra cá. Agora sim, eu posso dividir. E nisso daqui, eu vou encontrar o número 7. 7 vezes 5, 35. Vai 3 pra cá. 7 vezes 2, 14. Com mais 3, 17. Vem 1 pra cá. 7 vezes 2, 14. Com mais 1, que foi 15. Então, agora a gente vai subtrair. Como esse camarada aqui, ele é menor do que o 5. Então, ele vai prestar uma unidade. Mas só que esse camarada aqui não tem nada pra emprestar. Então, esse camarada aqui, ele vai prestar 10 e outra aqui. Deixe outra aqui, tá? Então, aqui morre. Deixa eu colocar até aqui uma outra cor, pra ficar melhor. Aqui vai virar 6, tá? 6 aqui. E aqui vem uma unidade. Só que ele vai prestar agora pra esse outro camarada aqui. E esse daqui morre e vai virar 9. Ok? Agora, 10 menos 5. Vou pegar aqui a cor preta. Vai dar 5. 9 menos 7. Vai dar 2. 6 menos 5. Vai dar 1. Esse 6 aqui de cima, tá? De outra cor. E aqui, 1 menos 1. Vai dar 0. 125 dividido por esse número aqui. É claro que não vai dar, né? Então, eu coloco um 0 pra cá. Agora, sim, vai dar, tá? Agora, eu vou colocar o número 5 aqui. 5 vezes 5 vai dar 25. Vai 2 pra cá. 5 vezes 2 dá 10. Com mais 2 que foi, 12. Vem 1 pra cá. E 5 vezes 2 vai dar 10. Com 1 que foi, vai dar 11. Ok? Então, aqui, meu cálculo. Aqui, eu vou emprestar uma unidade pra cá. Vou fazer a subtração. Aqui, morre. E aqui, vai virar 4. 10 menos 5. Vai dar 5. Aí, 4 menos 2. Vai dar 2. Aí, 2 menos 1. Vai dar 1. E aqui, dá 0. Bom, pessoal. Como não tenho espaço aqui pra continuar. Mas, eu quero que vocês atentem o seguinte detalhe. Que aqui, se eu quiser continuar com a minha conta. Eu posso até continuar. Aí, eu vou colocar um 0 pra cá. E aqui, a minha divisão vai dar 5 de novo. Vejo que isso daqui é o mesmo que isso daqui. E o meu cálculo aqui. 5 vezes isso daqui. Vai dar isso daqui. Aí, depois, vai voltar a dar esse resultado de novo. Então, a gente está diante aqui de uma dízima decimal periódica. Ok? Dízima, porque vai até o infinito. Decimal, porque tem vários números decimais. E ela é periódica, porque aqui tem o número 5. Ele é um período que se repete infinitamente. Então, vai ser 5, 5, 5, 5, 5, até o infinito. Tá? Então, não tem limite aqui. Então, a gente vai parar por aqui. Ok? Essa aqui é a resposta da nossa letra D de dado. Que a gente vai colocar na outra tela. Então, vamos aqui. Opa! Vamos pegar aqui na nossa... Aqui tem pouco espaço, né? Eu vou colocar bem aqui embaixo a resposta da letra D, tá? A letra D deu 1.139,75555. Assim vai, tá? Então, essa aqui é a nossa resposta. Ok, pessoal? Então, pessoal. Essa aqui foi a nossa aula de nivelamento envolvendo divisão de números inteiros de divisão de números decimais. Essa aula aqui é o... No caso, o maior dos alunos tem mais dúvidas realmente com a divisão. Dentre as quatro operações. Ok? Então, aqui foi uma aula que a gente tentou colocar o máximo de exemplos possíveis. Que posso tirar para rever, né? Tirar aquelas dúvidas. Rever aquilo que vocês já estudaram antes sobre a parte de divisão. Tá? Então, pessoal. É claro que no decorrer do nosso curso, a gente vai se deparar com outras divisões. E que a gente deve acrescentar com aquilo que a gente aprendeu agora. Ok? Com aquilo que a gente revisou agora. Tá? Então, pessoal. Eu espero vocês nas próximas aulas. Para que a gente possa dar andamento no nosso curso de nivelamento. E até lá. Tchau.